Não me esqueça, me escreva, não me esqueça de aparecer. Vá, mas volte, volte logo, pois não vivo sem você. Você tem sido meu coração, já está sofrendo. Nem me disse adeus, eu já comecei a chorar. Essa vez perdida, já está me envolvendo. Fala com amor, mas não esqueça de encontrar. Tem gente que chora toda hora, tem gente que chora quando perde a hora. Tem gente que chora o dia inteiro, tem gente que chora quando perde dinheiro. Tem gente que chora com brincadeira, sabe que chorou a vida inteira. Tem gente que chora quando perde dinheiro, pode perder dinheiro. Mas vai, mas vai, mas vai, mas vai, mas vai. Vai, mas vai, mas vai, mas vai, mas vai, mas vai. Tem gente que chora toda hora, tem gente que chora quando perde a hora. Tem gente que chora o dia inteiro, tem gente que chora quando perde dinheiro. Tem gente que chora com brincadeira, alguém que chorou a vida inteira. Tem gente que chora quando perde dinheiro, tem gente que chora quando perde dinheiro. Tem gente que chora quando perde dinheiro. Tchau.